O signo de aquário é um momento de transformação para o signo de aquário. Existe ali uma fase de mudanças que vai estar ocorrendo. Então, já que está mudando, vou trabalhar uma mudança positiva, vou trabalhar uma mudança de alegria, fazer com que as coisas ocorram de uma maneira muito segura. Por quê? Porque o signo de aquário existe a fase agora, e você vai ser atingido, na verdade, em três semanas, aquariano e aquariano, de quero me libertar, liberta, corta, tira o negativo de perto de você, porque, afinal de contas, você precisa dessa liberdade. Boa semana para você. Boa semana para você de aquário.